Pessoal, olha só, venho pedir um favor aí, com esse calor que tá fazendo aí em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Pessoal, coloque um potinho de água na frente da sua casa. Os animais, gente, os animais, os animais de rua principalmente. Os animais de rua estão aí sofrendo com esse calor, já estão aí a maioria das vezes abandonados nas ruas. Deixa um potinho de água, se puder deixar um pouquinho de comida, deixa também. Porque, gente, com esse calor que tá aí, os animais de rua estão sofrendo muito, gente. Então vamos fazer a nossa parte de cidadão. Não custa, gente, bota um potinho de água ali e troca pelo menos uma ou duas vezes por dia a água, pra água não esquentar, tá, pessoal? Vamos fazer o bem, tá, pessoal? Porque o bem não se faz só pra ser humano, se faz pros animais também. Então vamos ajudar os animais também com uma água bem geladinha, tá, pessoal?